O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir o programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. São dois contratados, então, aí que a gente já tem, o Marquinho e o Richard. E pelo que a gente lê aí nos comentários, teria ainda um terceiro, pelo menos, que seria um centroavante. Ih, aí que o bicho pega. Aí que o bicho pega. Um monte de falam do Trelles, já foi descartado. O nome que surgiu agora esse dia foi aquele... Como é que chama lá? O Paraguaio? Ah, nem sei, cara. O Matias Rojas. Não, não, é o nome mais complicado aí que eu esqueci agora. O pessoal vai me lembrar aqui no chat. O cara já era da divisão, não sei de onde, meu pai. Já foi descartado também, né? Lá no Inogue, não sei o quê. É, isso aí, isso aí. O time da segunda divisão. Divisão da Alemanha, é. Lescano, estão lembrando aqui. Não o nível que estamos chegando, hein? A Niela e França lembrou aqui que é Lescano. Não sei o quê, Lescano. Caiu Lescano, né? Paulo Sérgio também está lembrando aqui. Agora está todo mundo falando aqui. Eu acho o seguinte, minha opinião sobre o Noves. Eu acho que seria importante o Vasco contratar um centroavante, sim. Tem, tem, com certeza. Porque a gente só tem o Thiago Reis. O Thiago Reis que não vai dar conta do recado. Ele está aprendendo ainda. Fora ele, fora ele, a gente tem grande opção. O Ribamar? Não. Ribamar não. Ribamar não. O Ribamar não conseguiu se criar jogando... Olha aí, mandou lá aí pro Valentim. Mandei o Ipava aí. Mandei o Ipava aí. Não, pois é. Ele jogando o campeonato cariótico, o campeonato mais fácil. Com um treinador que gostava dele. Mandou vir ele pro time. Se ele não conseguiu se criar ali, agora, jogando o Carioca parceiro com o time já, na bronca com ele, não vai conseguir se firmar. O Marrone também, eu até acho que ele pode jogar ali como centroavante, eventualmente. Também não. Mas ele não está preparado ainda. Não está, não está preparado. E não vai ficar preparado só indo jogar na posição quando o Thiago Reis sair, sabe? Essa tática que o Luxemburgo está fazendo, eu acho ruim. Ou você assume que ele vai ser o centroavante e força ele, bota ele tendo no centroavante, tendo no centroavante, tá bem, não faria. O Thiago Reis. O Thiago Reis. Continua com o Thiago Reis. Não, Sim, mas eu estou falando o seguinte. No caso do Marrone, pensando o Marrone como 9, Você acha que é possível isso? Eu não, acho que não. Não, mas assim, não estou falando também que eu concordo necessariamente. Eu acho assim, a partir do momento que você vai defender essa hipótese, então você tem que fazer o quê? Botar ele de 9, treinar ele como 9, para ele ganhar essa experiência. Fazer como ele está fazendo agora. Ah, tira o Thiago Reis, aí empurra o Marrone para 9. Ele nunca vai pegar o cacoete que precisa. Então, a gente precisa de um 9. Eu concordo. Seria bom trazer um 9 aí para ser um reserva, para ser um cara para brigar com o Thiago Reis. Agora, não pode ser qualquer um também. Ah, não, vou gastar 300 mil reais aqui no Pernas de Pau, só porque tem que vir alguém? Aí, cara, sei lá, vai o Ibama mesmo, ou então joga sem centroavante, inventa um esquema, entendeu? Agora, vou jogar uma pimenta aí, vou jogar uma pimenta aí na conversa nossa aí. Cara, eu não sei o que houve com o Max Lopes esse ano. Acho que vários fatores atrapalharam ele. Até a questão familiar atrapalhou ele muito, a questão dos filhos dele lá na Itália, lá com a mulher. Acho que isso interferiu muito nele, porque ele é um cara que gosta muito dos filhos dele. Cara, assim, eu acho que no fundo, no fundo, do jeito que tá, eu insistiria com ele. Eu daria um tempo para ele, ó, o Max Lopes, você resolve sua vida. Porque, cara, assim, igual eu vi um comentário no grupo aí também, no YouTube aí, sobre um vídeo sobre o Max Lopes. Assim, eu, por mim, insistiria nele. Ah, quando o Max Lopes saiu, eu falei isso, mas tem cara... Não tem outro igual a ele. O que que acontece? O Max Lopes estava puto por duas situações. Primeiro, por causa dos filhos, né? Aquela questão familiar lá, aquela mulher lá, mulher do Icardi e tal, que não tava deixando ele ver os filhos. Isso aí afetou muito. Muito. E segundo, ele tava puto por quê? Porque ele queria renovar por 450 mil. E aí o Campelo, que não pode escrever o que ele fala, falou, não, vamos esperar um pouco. Começou a dar uma enrolada, o cara ficou puto, porque o Campelo, no final do ano passado, prometeu ao Max Lopes que ele teria uma baita renovação de contrato. E não deu. E ele teria dois anos no Vasco, ou seja, praticamente ele ia encerrar a carreira no Vasco. Então, juntou isso. E aí chegou o Luxemburgo, vendo que ele tava uma baleia, que ele tava em forma, em forma de barril. Pô, então botou o cara pra treinar, o cara ficou puto e falou, não, não vou ficar aqui, com esse cara eu não fico. E acabou juntando a fome com a vontade de comer, hein. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que o Max Lopes, ele tinha que ficar, ele é importante, ele é o nosso centroavante de referência. Se bem que, cá pra nós, aquele gol que ele perdeu contra o Santos em São Januário na Copa do Brasil, hein. Pelo amor de Deus, cara. Eu quase taquei meu sapato lá de São Januário nele, cara. Porque, pô, pelo amor de Deus. É, porque ele tava, ele tava, eu realmente, esse ano, esse ano foi para os fatores, porque realmente ele não entrou em forma. Ele não jogou carioca pra entrar em forma, que eu achei um absurdo. Quando entrou, entrou gordo, continuou gordo e foi embora gordo. Ó, vou dar aqui um salve pro Lucas Paulo, que se tornou um novo apoiador do canal aí. Valeu, bem-vindo, Lucas. Opa, me entendo aí, é o que você. É, clica no link lá pra entrar no nosso grupo do WhatsApp. Esse chat é bom, hein. É 24 horas. 24 horas, melhor que o Nete Vasco. Agora, sobre o Max Lopes, eu concordo com vocês. Qual foi o meu sentimento quando ele saiu? Eu falei, cara, eu não fico triste, mas eu também não fico animado. Não. Eu fico triste porque, tipo, não tava fazendo falta. Pelo que ele vinha fazendo esse ano, ele não tava fazendo falta. E, se a questão foi um desgaste, que nem o Felipe tá falando aí, e a situação já tinha azedado mesmo, não tinha solução. Ele não ia voltar a jogar o que ele joga no Vasco. Então, não dá pra lamentar a saída dele. Por outro lado, eu não comemorei também a saída dele por conta disso que o Rodrigo falou, cara. Quando ele saiu, eu falei. Dificilmente a gente vai achar um outro jogador que seja tecnicamente tão bom quanto o Max Lopes. Sem querer falar que o Max Lopes é craque aqui, não. Dentro da realidade do Vasco, a gente tá vendo aí. Ele é bom. Ele saiu. Quem são as possibilidades que estão aí? É o Paraguai, que joga a segunda divisão da Alemanha? É Trelles? É aquele Henrique Almeida? Cara, só trecheira. Não, esse aí, pelo amor de Deus. Só trecheira. Então, assim, o ideal, pra mim, o ideal, a situação ideal seria que o Vasco tivesse conseguido contornar de uma maneira que o Max Lopes ficasse no elenco. Pode ser que no momento que o Luxemburgo chegou, esse momento já tivesse passado. Você sabe, sabe? Provavelmente já passou. Porque a questão de você prometer que vai renovar com o cara e não renovar, realmente, se fosse eu, ficaria puto também, sabe? Pra mim, prometer, eu tô prometido. O que é combinado não sai caro. É lógico. Então, é que o Profeta Vascaíno tá falando aqui. Quem estragou o futebol do Max Lopes foi o Campello. Concordo com o Profeta Vascaíno aí. Mas o que o Campello fala não se escreve. Infelizmente, ele sentiu na pele isso. É, então. Uma coisa que a gente descobriu antes, né? Lógico, lógico. É isso aí. Mas aí, eu ia ficar puto igual. Pra gente, o nome como presidente. Porque o Campello nem entrevista ele dá pra gente. O Vasco não faz merda que tava aí. Ele nem vai botar a cara. Ó, sei o que. Nem isso ele vai botar a cara pra torcida de botô. Não, ele só bota a cara quando é pra levantar a taça. Quando é pra anunciar patrocínio da BMG de 4 milhões de reais. Aí, ele bota a cara, né? Na hora do vamos ver, na hora da pressão, quem ele bota na frente? Os buchas de canhão dele, né? Que era ou aquele Alexandre Faria e agora esse estagiário aí, que nem disse o Tiru, né? É o maluco. Mazuco. André Mazuco. É, Mazuco, é. André Mazuco. Eu sempre falo, sempre é um maluco pra lembrar dele. E o PC Guzmão faz o que no Vasco, hein? Ganha salário. Ou então, acho que o salário do PC Guzmão não atrasa. Arrisco dizer que o salário do PC não atrasa. O que o PC Guzmão faz no Vasco? Ele é o verdadeiro Aspone. Ele é o verdadeiro Aspone. Aspone total. É antigo da nossa época, lembra do Aspone? Lembro, é total. Ele é a definição de Aspone mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobrevasco. Fica mais uma vez a recomendação. Se você quiser assistir ao programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado. Porque vem muito mais coisa por aí. Beleza? A gente vai se falando. A gente vai se falando.